Nós estamos vivendo um problema de legitimidade democrática e até de credibilidade, em alguma medida, das instituições representativas. Isso fez com que o Supremo tivesse ocupado um papel que, como disse, só pode ser circunstancial. E, desejavelmente, a política requalificada deve reocupar o seu espaço e o Supremo voltar a uma posição de mais autocontenção e intervenção apenas pontual nas matérias que cabem ao Supremo atuar. Eu sou um defensor do fim do foro privilegiado, na verdade, da restrição drástica do foro privilegiado. Idealmente, deveria ser feito por emenda à Constituição, mas, se não for, acho que é possível fazer por interpretação. O grande problema do Caixa 2 é que ele se tornou tão generalizado que as pessoas estão em busca de uma solução. O que aconteceu ali? É assim há muito tempo, eles dizem. Só que mudou a história. E aí, me ensinou muito que você estava atravessando a rua na hora que a história mudou de mão. E aí, me ensinou muito tempo, mas, se não for, acho que você está fazendo um tempo, mas, se não for, acho que você está fazendo um tempo, mas, se não for, acho que você está fazendo um tempo. E aí, me ensinou muito tempo, mas, se não for, acho que você está fazendo um tempo, mas, se não for, acho que você está fazendo um tempo, mas, se não for, acho que você está fazendo um tempo.